Saiba como identificar uma empresa especializada no controle de pragas. Verifique se a empresa é licenciada pelos órgãos responsáveis e com todos os requisitos necessários e burocráticos que a fiscalização exige. Licença da Vigilância Sanitária, Licença Ambiental IBAMA, Responsável Técnico, Certificado de Regularidade Técnica e Tecnologia no Controle de Pragas. Verificar se os produtos utilizados são registrados pelo Ministério da Saúde. Caso contrário, podem causar danos irreparáveis no seu estabelecimento e sua saúde. Sempre solicitar orçamento com preço fechado, locais que serão tratados e produtos utilizados. Cheque a idoneidade da empresa contratada. Verifique se ela é associada à PRAG. E nunca contrate pessoas sem treinamento. Exija algum documento que comprove. Há 19 anos prestando serviços, nós da DD Dias, Desensetização e Desentupidora, nos preocupamos com tudo isso. Atendemos residências, condomínios, comércios e indústrias, sempre com profissionais treinados e capacitados. Honestidade, qualidade e preço justo. Visita de inspeção e orçamentos gratuitos. Entre em contato. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti